Música Concurso público para preencher vagas no legislativo está bastante adiantado. CCJ aprova emenda da Comissão de Educação a projeto que trata da eleição de diretores das escolas. Estamos no outubro rosa e hoje vamos falar das mulheres que escolhem profissões de risco. Essas e outras notícias agora no Jornal da Assembleia. Olá, uma ótima noite para você. Hoje cedo especialistas do setor energético participaram de uma audiência pública para analisar a construção de novos empreendimentos no Paraná. O plenarinho da casa recebeu audiência pública sobre a emenda constitucional que prevê a alteração do artigo 209 da Constituição Estadual. Por enquanto, a lei exige que os projetos técnicos de impacto ambiental sejam aprovados pela Assembleia Legislativa. O principal objetivo da PEC é desburocratizar o licenciamento ambiental e evitar a perda de investimento no Paraná. Hoje a gente tem 28 usinas tramitando já desde o início de agosto, tem projetos que estão parados desde 2009 e é pura de iniciativa privada. São empresários que querem desenvolver o Estado e nós estamos burocratizando demais. Então esses empresários têm procurado outros estados, inclusive outros países onde a energia é muito mais barata. E é claro que se a gente tem a oportunidade de produzir mais energia, ela cai no sistema e sai da linha vermelha. Então vai refletir no nosso dia a dia. Hoje o custo da energia está muito alto e a gente tem a oportunidade de diminuir, por que não? Então, desburocratizar para que a gente possa de fato ter mais investidores e desenvolver o Estado do Paraná. O presidente da Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidroelétricas, Ivo Pregnaloni, ressalta os benefícios ambientais das PCHs. Os impactos ambientais das pequenas hidroelétricas são francamente favoráveis aos agricultores, francamente favoráveis à natureza, ao meio ambiente, porque nós construímos em volta de cada hidroelétrica uma unidade de conservação ambiental, que são as áreas de preservação permanente, as APPs. E nelas nós somos obrigados por lei a repovoá-las com espécies nativas da flora e da fauna. Somos também obrigados a monitorar a qualidade da água, monitorar o crescimento de toda essa biodiversidade. Somos obrigados a vigiar, monitorar, conservar. E eles também servem como grandes elementos para outros usos da água, como piscicultura, aquicultura, para turismo, empreendimentos de turismo, de lazer, para irrigação, até mesmo para abastecimento humano. Nós temos cidades do Brasil que são alimentadas com os reservatórios das pequenas centrais hidroelétricas. A CPI dos Caixas Eletrônicos, presidida pelo deputado Felipe Francisquini, também se reuniu na manhã de hoje. Os parlamentares que integram a comissão receberam o general Luiz Antônio Brito, chefe do Departamento Geral do Pessoal do Exército Brasileiro. Ele falou sobre o transporte e a fiscalização de materiais explosivos. A CPI recebeu denúncias de que os bandidos usam material desviado e não roubado para praticar assaltos a bancos. E hoje teve mais uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, num esforço coletivo para analisar mais uma vez o projeto que muda as regras para a escolha de diretores nas escolas públicas. O deputado Péricles de Mello pediu vistas às 12 emendas de plenário ao projeto do Poder Executivo que define critérios de escolha, mediante consulta à comunidade escolar, para a designação de diretores e diretores auxiliares da rede estadual de educação básica. O relator, o deputado Guto Silva, deu parecer favorável. Na sessão de ontem nós recebemos 12 emendas, em grande parte modificativas. E é natural que o projeto precisa sempre ser debatido, precisa ser construído, trazendo novos elementos. E me coube a análise específica sobre a constitucionalidade dessa matéria. E as 12 emendas não há nenhum óbvio para a sua tramitação. As 12 emendas estão respaldadas pela questão formal da constitucionalidade. E é natural, acho que é importante o debate, para que, em plenário, essas emendas possam ser analisadas na sua essência, na sua tese, para serem votadas. Mas, do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, não há nenhum óbvio se as 12 emendas para que possam tramitar em plenário. Com a palavra o deputado Péricles de Mello, eu vou usar da minha prerrogativa regimental, senhor presidente, em função de haver uma emenda substitutiva do deputado Romanelli, ou a solicitação pelos deputados da oposição para analisar com mais profundidade, em função disso, eu estou pedindo vistas, devolverei o projeto em 24 horas, conforme o regime de urgência. E nós poderemos votá-lo amanhã, na sessão de amanhã, seria um problema. Também de autoria do Poder Executivo, recebeu o parecer favorável do relator, o deputado Alexandre Cury, o projeto de lei que aprova a construção dos empreendimentos hidrelétricos e de geração de energia. O projeto tem uma emenda da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, com parecer favorável, e nós, analisando quanto à legalidade e constitucionalidade, também opinamos pela aprovação em virtude da sua legalidade e constitucionalidade. A CCJ volta a se reunir amanhã, uma e meia da tarde, para debater o projeto do governo que altera os critérios de escolha dos diretores da rede estadual de ensino. A repórter Maria Nabraga acompanhou o presidente Adhemar Traiano e traz agora as informações sobre a conversa com os jornalistas antes da sessão desta tarde. Em entrevista coletiva antes da sessão plenária desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, falou sobre o projeto que trata da eleição de diretores de escolas públicas. Eu sou favorável, sim, de diretores de escola. Acho que não havia um outro caminho a não ser esse, até porque nós estamos criando a possibilidade de fazer um processo democrático. Escolas, diretor de escola tem que ser eleito pelo voto, tanto de professor quanto de alunos, nas mesmas condições, o que não havia antes. Porque a leitura que se tem e as informações que nós tínhamos dos próprios professores que se antepõem a movimentos sindicalistas, que a eleição de diretor de escola ocorria em recintos fechados e muitas vezes até elegia o diretor que concedia facilidades dentro da estrutura da escola. O olhar que se tem que ter dentro da sala de aula é para o aluno. O professor não tem que ficar querendo fazer a consciência ou manipular as mentes dos nossos alunos. Ele tem que ter uma identidade própria. Ele tem que construir isso sem a influência do professor em todos os aspectos, quer seja religioso ou político. Essa leitura de aprendizado, eu pelo menos vivi isso no meu tempo enquanto aluno. O professor era uma referência. Ele fazia a sua alusão como professor em sala de aula. Na época era educação moral e cívica, mas não predominava o peso do professor. A decisão de entendimento era do aluno e é assim que tem que acontecer. Qual a importância de se estabelecer essa avaliação depois de dois anos do diretor à frente do cargo? Eu acho que é fundamental, porque em todas as iniciativas, nas empresas privadas e a escola não deixa de ser também, gestão é fundamental. Portanto, toda eleição, todo cidadão eleito pelo voto, ele tem que corresponder às expectativas daqueles que confiaram o voto. Nós passamos por esse processo. A cada quatro anos nós estamos fazendo um vestibular através do voto popular. E se não formos bons, a população acaba simplesmente nos banindo do processo. E não há nada diferente. Numa sala de aula, a eleição de diretor, ela tem que ser feita de uma forma em que a gestão seja eficiente e que principalmente a qualidade de ensino melhore. Porque, lamentavelmente, o que nós percebemos hoje são os índices cada vez mais inferiores desse processo e quem sofre com isso e tem prejuízo são os alunos. Ele também comentou sobre a realização do concurso para a Assembleia Legislativa. O concurso também está na fase já bem adiantada. Nós estamos chamando as universidades para fazer, enfim, a definição de quem fará, porque temos dificuldade hoje. As universidades estão com um problema para promover concursos públicos, não só na esfera da Assembleia, como em outros órgãos. Nós estaremos chamando agora, na semana que vem, essas universidades. É difícil que saia esse concurso? Não, nós pretendemos lançar pelo menos já algo até o final do ano. Esse é o nosso desejo. Quem sabe, por não ser um concurso muito grande no primeiro momento, que a gente até possa fatiar, inicialmente com o número X de vagas, em cargos que não têm valores tão altos e na sequência faremos os demais. Mas o concurso é ponto pacífico e está resolvido. Só ano que vem, né, provavelmente? Não, eu acredito que nós faremos ainda nesse ano o lançamento do edital. Até dezembro devemos lançar o edital. E o presidente da Comissão de Educação da Casa avaliou os debates que envolvem as eleições escolares. Do ponto de vista da democracia, esse projeto, como nenhum outro até agora que eu faço parte dessa casa, ele foi discutido com tanta amplitude. No âmbito da Comissão de Educação, ele ficou quase um mês, nós tivemos audiência pública e na discussão da comissão em si, virou mais uma audiência pública, porque nós pudemos confrontar o que foi estabelecido pelo relator Tiago Amaral e o que a PP Sindicato e alguns diretores queriam. E chegamos a um encontro de contas, por assim dizer, de 80%. 80% do que eles pretendiam foi consignado no projeto. Evidente que sempre se busca a totalidade, mas não foi possível. Existem ali questões intransponíveis que são ideologicamente da cabeça de um e do outro e a gente tem que respeitar. A questão do voto, deputado, mudam as regras do voto, como o senhor vê isso? Olha, eu sempre defendo que cada cidadão tem o seu valor. Eu não posso taxá-los de meros cabos eleitorais e vaquinhas de presépio, não. Se o cidadão tem condição de eleger um presidente da república, um senador, tem condição de eleger um governador, por que ele não pode eleger um diretor de escola? Cada cabeça é uma sentença. E se cada cabeça é uma sentença, cada covo vai ter um discernimento necessário para escolher aquele que melhor fizer o trabalho na sua comunidade. A política de tratamento de doenças raras esteve em discussão hoje no plenário por proposição da deputada Maria Vitória do PP. De acordo com a proposta, é considerada rara a doença que atinge até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. No texto está prevista a criação de centros de referência para o tratamento dos casos diagnosticados. Veja o que mais foi votado com a repórter Franciele Azevedo. Fran. Na sessão plenária desta terça-feira, 6 de outubro de 2015, 11 projetos estavam na ordem do dia. O item número 1, redação final de autoria dos deputados Cláudia Pereira e Rússia Embacre, determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde que integram a rede pública e privada de saúde do estado do Paraná da ocorrência com indícios de maus tratos que envolvam a criança e o adolescente na forma que especifica. Projeto aprovado. O item número 2, terceira discussão de autoria do Poder Executivo. Alteração da lei número 17.726, de 23 de outubro de 2013, que trata da criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Projeto aprovado com 44 votos. O item número 3, segunda discussão de autoria do Poder Executivo. Da nova redação aos dispositivos da lei 5.940, de 8 de maio de 1969, a lei de promoção de praças da Polícia Militar do estado do Paraná. Esse projeto foi aprovado com 50 votos a favor e um contrário. O item número 4, segunda discussão de autoria da deputada Cláudia Pereira. Institui o programa de exame de mamografia móvel. Projeto aprovado com 49 votos. O item número 5, segunda discussão de autoria do deputado Tercílio Turini. Concessão de título de cidadão honorário ao doutor Nubuaki Hasegawa. Projeto aprovado com 48 votos. O item número 6, segunda discussão de autoria do Poder Executivo. Definição de critérios de escolha mediante a consulta à comunidade escolar para designação de diretores e diretores auxiliares da Rede Estadual de Educação Básica de Ensino do Paraná. Esse projeto foi retirado da pauta porque recebeu pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça. O item número 7, segunda discussão de autoria da mesa executiva e do deputado Cláudio Palosi. Denominação da sala anexa ao plenário de deputado Arnaldo Busato. Projeto aprovado com 49 votos. O item número 8, primeira discussão de autoria da deputada Maria Vitória. Dispõe sobre a política de tratamento de doenças raras. Projeto aprovado com 49 votos. O item número 9, primeira discussão de autoria do deputado Pedro Lupion. Revoga o inciso 5º do artigo 6º e o artigo 8º da Lei Estadual nº 17.826, de 13 de dezembro de 2013. Projeto aprovado com 47 votos. O item número 10, primeira discussão de autoria do Poder Executivo. Autoriza a Coppel Distribuidora S.A., subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia, a efetuar alienação de imóveis no município de Cidade Gaúcha por meio de venda direta à municipalidade. Projeto aprovado. E o último item da pauta, o item número 11, discussão única de recurso ao plenário de autoria do deputado Tercílio Turini. Recurso contra o parecer da CCJ pela inconstitucionalidade da emenda nº 6 do Projeto de Lei Complementar nº 19, de 2015. Protocolo nº 5501, de 2015, da Diretoria de Assistência ao Plenário. Projeto aprovado com 34 votos favoráveis, 13 contrários e 2 abstenções. Esses, portanto, os 11 itens da ordem do dia desta terça-feira. Uma nova sessão plenária está marcada para esta quarta-feira, às duas e meia da tarde, no horário regimental. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fran. Logo depois da sessão, os parlamentares que fazem parte da Comissão de Direito do Consumidor se reuniram. O tema do encontro foi o transporte coletivo, com a participação de 11 empresas do setor. A cobertura completa você vê amanhã no Jornal do Meio Dia e Meia. Agora uma pausa nas notícias da Assembleia para falar sobre o tempo. A quarta-feira deve ser bastante abafada na maior parte do estado, com temperaturas elevadas e chuva. Para algumas regiões, há risco de temporais. Olha só. Uma frente fria se aproxima do sul do Brasil e traz nebulosidade ao Paraná. O dia começa nublado e o tempo fica abafado, com temperaturas mais altas à tarde. Há previsão de chuva fraca entre Ponta Grossa e o litoral. Em Curitiba, as temperaturas variam entre 28 e 14 graus. Chove forte na faixa oeste, com possibilidade de trovoadas. Mesmo assim, faz calor. Em Foz do Iguaçu, a máxima atinge os 34 graus. 32 previstos para Cascavel. No norte do Paraná, o tempo fica estável. Em Maringá, a máxima será de 33 e 32 graus em Londrina. A Comissão de Finanças vai voltar a se reunir amanhã com três projetos em pauta. O presidente deste grupo de trabalho, o deputado Gilson de Souza, do PSC. O encontro está marcado para as duas da tarde, na sala anexa ao plenário. Entre as propostas analisadas, está a da deputada Cláudia Pereira, do PSC, que trata do descarte correto de filmes de radiografia usados. Outro projeto, do deputado Neile Prevot, do PSD, estabelece que o Estado faça exame genético em mulheres que já têm histórico de câncer de mama e ovário. E o último item, do deputado Bernardo Carli, do PSDB, trata sobre veículos adaptados e pretende assegurar a quem fez mastectomia, que é a retirada da mama, o direito de laudo médico, indicando a necessidade de veículo com direção hidráulica e câmbio automático. A emissão deste documento permite o início do processo para adquirir um veículo com isenção do IPI e IOF perante a Receita Federal e também de ICMS perante a Receita Estadual. Estamos no outubro rosa, mês dedicado à saúde da mulher. Por esse motivo, preparamos várias matérias especiais sobre o universo feminino, que começamos a exibir nesta semana, envolvendo saúde, trabalho e curiosidades. Ontem, nós vimos que os exercícios físicos são muito bem-vindos e algumas mulheres escolhem pegar firme, praticando o levantamento de peso como esporte. Hoje, a Mariana Braga foi atrás de quem escolhe profissões consideradas perigosas. Mas não pense que elas se sentem intimidadas, não. Aliás, é o contrário. Elas impõem muito respeito. Elas têm uma profissão de risco e a maior parte dos colegas de trabalho são homens. Mas nem por isso elas deixam de ser femininas. Luciana tem vários parentes militares e o destino dela não poderia ser outro. No começo, os homens da família não gostaram muito. A família, a princípio, apesar de ter vários homens militares na família, eles não queriam. Mas depois eles aceitaram. Daí torciam por mim. Desde criança, a Caroline quis ser policial. E apesar de a família ainda ter medo, essa é uma palavra que não existe no vocabulário dela. Eu já estou bem acostumada, eu amo mesmo, não tenho medo. Desde que eu entrei, na verdade, nunca tive medo. Se fosse pelo medo, eu acho que nem teria entrado na polícia militar. Mas da parte dos meus familiares, sim. Todos os dias eles têm medo que eu não volte para casa, por ser uma profissão de risco, onde a gente está exposto aos mais diversos fatores aí fora. Eles sempre sentem esse receio. Mas eu, eu não. Eu já estou adaptada. Desde 2005, a polícia militar aceita mais mulheres dentro da corporação. E isso faz com que o preconceito seja cada vez menor. Hoje em dia, tem uma aceitação maior já das policiais femininas. E como é que é, basicamente, com as pessoas comuns? Quando você diz que você é policial. Elas se assustam um pouco, mas aceitam também. Já tenho visto várias policiais femininas, né? Que a gente diminua sempre esse preconceito que existe da sociedade para com a polícia militar. Eu vou estar sempre fazendo o meu melhor, me doando ao máximo para que as mulheres sejam bem-vistas dentro da polícia e para que a própria polícia militar seja bem-vista pela sociedade. Na reportagem de amanhã, você vai ver como as mulheres estão ocupando espaço na política e fazendo a diferença na criação de leis que promovem a qualidade de vida. Essas foram as principais notícias desta terça-feira aqui no Legislativo. Obrigada pela companhia. Veja mais informações em alep.pr.gov.br. Uma ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto